A temperatura subiu ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Cissa, o que aconteceu lá? Nossa, lá foi uma outra situação. Aliás, eu gostaria de fazer um comentário antes da gente passar sobre o que a gente viu do Guedes, porque a gente acabou não comentando essa situação de ontem. E ali se enterrou parte do debate. Eu, pessoalmente, achei horrível dos dois lados você imaginar que o ministro diz para um cara que é a sua mãe, é a sua avó. Eu achei uma coisa horrorosa e muito do que foi dito ali que devia estar sendo discutido hoje, acaba se perdendo. Porque em alguns momentos, algumas questões importantes foram colocadas. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o barraco ficou por conta do deputado Douglas Garcia. A deputada Érica Malunguinho, que é a primeira deputada trans eleita aqui no Estado de São Paulo, ela estava numa fala porque tem um projeto de lei em tramitação e esse projeto de lei propõe que a partir dessa lei o sexo, o gênero dos esportistas, ele seja determinado pelo sexo biológico. Então jogadores, jogadoras como a Tiffany, por exemplo, do vôlei, não poderiam jogar numa competição oficial a partir dessa lei. E aí o deputado Douglas Garcia, do PSL, na fala dele, ele criticou os banheiros que são unissexes, que já existem em vários lugares. E aí ele teve um ataque transfóbico, que é o que a gente vai ver agora a fala dele. Senhor presidente, com todo respeito, se acaso dentro do banheiro de uma mulher em que a minha irmã ou a minha mãe estiver utilizando e entrar um homem que se sente mulher ou que pode ter arrancado o que ele quiser, colocado o que ele quiser, porém eu não estou nem aí, eu vou tirar primeiro no tapa e depois chamar a polícia para ir levar, porque é esse o ponto que chegou no nosso Brasil, é esse o ponto que chegou no estado de São Paulo. Eu faço um pedido que o deputado seja investigado por quebra de decoro parlamentar. É a primeira coisa. Porque você falar que você é um deputado eleito, você está por mais de uma vez incitando o ódio e a violência. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. Eu exijo dessa casa que abra-se um processo de quebra de decoro parlamentar por incitação ao ódio. Malunguinho falou muito bem, Sinta. Ela foi ótima na resposta. E agora ainda deve estar acontecendo uma coletiva em São Paulo da Malunguinho com deputados de esquerda que estão apoiando para ver quais são as medidas que devem ser tomadas. Eu estava pensando aqui, a gente elegeu, a gente ou não, mas foram eleitos, enfim, alguns deputados políticos como esse, de extrema direita, radicais no discurso, mas ainda bem que a gente tem uma Érica Malunguinho e tantos outros que façam o contraponto. Porque o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais, trans, gays, lésbicas. E aí você vê um político com essa fala, dizendo que tira a tapa, quer dizer, a gente não pode achar que é normal que isso seja feito numa... Agora, ele desconhece, inclusive, a legislação de dentro da Assembleia, porque isso é... a Malunguinho tem razão quando ela fala. Quebra de decoro. Porque é uma quebra de decoro. Você está incitando a violência. Você está incitando a violência, exatamente. Agora, por esses pares do tal deputado, tem coragem de levar a história adiante. Porque tem que levar. A gente não pode mais conviver com isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.